Música É uma manhã especial para estes alunos de uma escola dinamarquesa. Participam no workshop sobre a discriminação, racismo e terrorismo. Os limites da liberdade de expressão também estão na agenda. Estas questões foram debatidas pelos alunos no rescaldo dos ataques de Paris. Hoje as discussões são menos intensas, mas os problemas não desapareceram. Trouxemos este workshop para a nossa escola porque estamos num bairro com crianças de origens muito diferentes. Quando acontecimentos radicais acontecem na sociedade à nossa volta, é claro que tem influência no que se passa na escola. E o debate tende a ser mais pesado e as opiniões mais vincadas. Esperamos que esta seja uma forma de perceber o que pode vir a acontecer. Fomos até Horus. A segunda cidade da Dinamarca é pioneira num programa contra o extremismo que o Parlamento dinamarquês estendeu recentemente a todo o país. A iniciativa foi integrada numa política nacional anti-crime nas escolas, com a colaboração da polícia e dos serviços sociais. Desenvolvemos redes regionais de contactos e de pessoas com recursos nos municípios e em todo o país. Estas pessoas têm um conhecimento especializado sobre a radicalização e sobre os sinais de alerta. O objetivo é aumentar a consciencialização sobre esses sinais de alerta para que possam intervir cedo, antes do processo se tornar violento. Desde 2010, mais de uma centena de jovens dinamarqueses foi combater para o Iraque e para a Síria. Num país com apenas 5 milhões e meio de pessoas, esta é uma das mais altas taxas da Europa. No modelo dinamarquês contra a radicalização, existe uma unidade de prevenção. Esta unidade envolve uma rede de mentores que interage com os futuros jovens jihadistas ou com os jihadistas já alistados. Este trabalho de proximidade é tão sensível que o especialista com quem falamos prefere não revelar a identidade. Se estivermos em busca de uma identidade, se sentermos que não pertencemos à sociedade, uma das formas de encontrar essa identidade, de nos sentermos valorizados e vermos as nossas capacidades reconhecidas, é optar por seguir este caminho, como alguns fazem. Dizem-lhes que são os escolhidos, o que é um sentimento muito poderoso para quem acredita. Desta forma, não têm medo de morrer. Sentem-se os escolhidos, o que justifica todos os atos. É um alto preço a pagar e é difícil para a sociedade dar resposta em termos de oferta de alternativas. Em 2014, apenas um jovem trocou a região de Horus pela Síria, em comparação com os 30 do ano anterior. É o resultado da substituição da repressão pelo diálogo. Assim diz o líder do Programa contra o Extremismo, oferecem aconselhamento psicológico, formação e apoio na procura de emprego aos jihadistas que decidiram voltar. A forma mais fácil de garantir a segurança é pôr as pessoas na cadeia. É a solução mais fácil. O que é mais difícil é garantir a reintegração dessas pessoas na sociedade dinamarquesa, como cidadãos normais. É difícil, mas acreditamos ser o melhor método. Este jovem foi para a Síria duas vezes. Primeiro para lutar no Exército Livre da Síria contra o regime de Bashar al-Assad, depois como assessor de imprensa. Agora é ativista político em vez de combatente. Preferiu permanecer anónimo. Muitos dos jovens que foram para lá e voltaram não conheciam a situação. Não sabiam nada sobre o que estava a acontecer. Sentimos que tínhamos de fazer alguma coisa sobre a injustiça. Condená-los não é a melhor opção. Há que educar as pessoas. Um rapaz de 17 anos veio falar comigo e estava a pensar em ir para a Síria fazer todo o tipo de coisas. Ele não sabia que eu tinha estado lá. Falei com ele e disse-me, eu estive lá, isso não é coisa para ti. Vais estudar e fazer algo de bom com a tua vida e para as outras pessoas. Não vais fazer nada de bom enquanto combatente na Síria. Faz algum trabalho humanitário. Envia dinheiro a pessoas necessitadas. Vai ser muito melhor do que qualquer tipo de envolvimento na luta. O programa de oros contra a radicalização baseia-se num diálogo constante entre os serviços sociais, a polícia, as agências de inteligência, as famílias, a sociedade civil e os líderes religiosos. Esta mesquita, nos subúrbios da cidade, tem colaborado com as autoridades locais. No entanto, tem sido acusada de dar apoio às redes jihadistas. Alguns políticos dinamarqueses têm vindo a exigir o seu encerramento. O líder da mesquita afirma ser contrário a qualquer forma de violência contra civis, mas recusa-se a condenar abertamente as ações do Estado Islâmico. Adverte contra as consequências de não se lidar com as causas que, segundo ele, levam ao extremismo. O que quero dizer é que criticar abertamente as guerras travadas no Médio Oriente e contra os muçulmanos, que só levam à destruição, não significa que somos contra esse país, ou que somos os inimigos desse país. Infelizmente, quando falamos abertamente, a nossa liberdade de expressão é limitada. Mas quando os outros falam e ofendem o Islão, já têm o direito de o fazer. Isto tem de parar. Não é possível plantar guerras e colher flores. O debate sobre a luta contra o terrorismo acende-se na Dinamarca, assim como no resto da Europa. E o modelo dinamarquês não é apoiado pela unanimidade dentro do país. Para Nazer Kader, um antigo eurodeputado dinamarquês de origem síria e especialista no Médio Oriente, estamos longe de resolver este fenómeno complexo e multifacetado. É difícil converter um jihadista de volta à democracia com o modelo dinamarquês. Concordo que têm impedido alguns jovens que se sentiram atraídos por essa ideologia. Mas a radicalização é um processo, com muitas faces. E o modelo dinamarquês é bom para uma fase inicial. A abordagem dinamarquês é encarada com interesse por alguns países da União Europeia, enquanto aumentam as medidas de segurança ao mesmo tempo.